Oi gente, hoje mais um vídeo do nosso novembro todo dia, espero que todo mundo esteja gostando dessa sequência de vídeos, são 30 vídeos esse mês, espero chegar até o final, espero conseguir dessa vez se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreva, seja muito bem-vindo deixa o meu like, se você ainda não me segue lá no instagram, me siga em Angélica Martins Blog e hoje gente, eu vou falar de dois perfumes contratipos com cheiro de rica, porque a gente gosta de perfume sofisticado e barato, não é verdade? Pelo menos eu gosto, e eu recebi dois perfumes da Tera Cosméticos já tem um tempo, na verdade foram mais perfumes, acho que foram cinco se não me engano, e eu já até mostrei eles pra vocês em alguns outros vídeos, mas aí eu resolvi fazer separado só desses dois porque gente, são maravilhosos, são maravilhosos primeiro eu vou falar desse daqui, olha, que é o Dacia e eles vêm nessa caixinha aqui, que eu acho maravilhosa, acho bem bonita a apresentação dos perfumes da Tera que aí a caixinha sobe, ó e o Dacia, ele é o contratipo do Chance ou Frechê da Chanel e gente, que fragrância maravilhosa que tem esse perfume ele é muito gostoso e ele é... e ele é marcante também gente, que delícia bom, ele é um oriental amadeirado ele tem limão siciliano cedro pimenta rosa jasmin âmbar patioli oriza almíscar e vetiver gente, ele é um perfume que eu diria que ele é fresco porém ele é marcante e a fixação dele na minha pele é simplesmente absurda ele fixa se eu deixar, eu acho que pelo menos uns 5 dias é muito gostoso é aquele tipo de perfume elegante, sofisticado ele engana assim um pouquinho, sabe? você vai pensando que ele vai ser aquele fresquinho e bobinho até mas não, gente não se enganem, porque esse perfume, se você exagerar um pouquinho nas borrifadas ele vai te pegar ele é um perfume com presença, sabe? eu acho que ele é muito bom até pra ser usado no calor mas sabendo dosar bem as borrifadas porque senão, realmente ele pode dar aquela enjoada, sabe? porque ele é um perfume marcante ele é um perfume que eu diria que suave ali assim na medida certa, sabe? ele não é fraco ele é um perfume que é mais suave ele tem aquele toque de banho tomado, sabe? parece que você tomou aquele banho de princesa mesmo, sabe? ele é maravilhoso, gente acho que vale a pena conhecer o Dacia esse meu aqui é o de 50ml tá? ele é o pequenininho opa ele é um perfume maravilhoso maravilhoso bem similar também ao Chance ou Frechê, tá? eu acho que é uma boa dica pra quem, né? porque o Chance não é um perfume muito barato, né? e se alguém aí tiver querendo um similar bom tá? o Dacia, realmente e o outro é o Roma que é similar ao Tiffany e o Tiffany eu não tenho mas eu já senti na loja o Chance ou Frechê eu também não tenho eu tenho o Chance ou de Parfum mas eu já senti o Tiffany e vou conversar pra vocês que eu não me lembro assim muito bem eu lembro que eu gostei eu lembro que ele é um perfume assim bem suave bem fresco bem verão também eu lembro que eu gostei muito mas também é um perfume bem caro, né gente? e aí não rolou não rolou de eu trazer ele pra casa não e o Roma ele é bem assim nessa linha ele é mais suave do que o Dacia, tá? ele é mais fresco eu acho que ele no verão fica até melhor o Dacia eu indicaria assim se você quiser usar no verão também pra aquele dia que você for sair à noite ou que não esteja tão quente, sufocante, sabe? e aí você manera ali nas borrifadas e vai agora o Roma ele já é bem mais fresco bem mais suave, tá? ele é um floral e ele é um floral bem delicado bem princesa também ele tem verte de mandarine íris, patchouli e almisca então ele te dá mesmo aquela sensação de frescor, né? de coisa limpa é muito gostoso esse perfume, gente muito mesmo eu acho que esse daqui vai ser o meu cheiro do verão eu sinto nele também aquele leve atalcadinho da íris, sabe? mas não é uma coisa assim muito forte não não é aquela coisa sufocante não porque eu tenho algum problema assim com perfumes que tem a íris muito evidente, sabe? eu acho que me sufoca e não é muito a minha praia quando é muito assim, né? de chegar chegando eu acho que fica muito sufocante pra mim fica muito atalcado mesmo esse daqui não esse daqui eu já achei que é mais ali assim na medida e ele fica realmente assim mais fresco na minha pele também fixou bastante em mim, tá? tipo assim de fixar por mais oito horas tanto esse quanto o outro o outro ainda fixa mais, tá? o outro é mais presente assim o outro aparece mais esse daqui ele é mais assim ele é um pouco mais suave, né? e ele depois daquela primeira hora assim de projeção ele vai ficando um pouquinho mais rente mas ele aparece ele se faz presente mas não é aquela coisa de você passar e a pessoa e deixar aquele rastro o Dacia eu já acho que deixa rastro, tá? então são esses os dois perfumes tem uns contratipos com cheiro de rica que eu acho que são maravilhosos e o que eu sinto neles é que ele não é aquele contratipo pesado, sabe? que você vê que ele sei lá que colocaram algumas notas ali pra ele ficar mais forte, sabe? não sei ele não é esse contratipo pesadão eu já tive alguns contratipos assim que eu já até falei pra vocês que ele parece que ele é mais pesado que o original e isso não me agrada muito nos contratipos quando ele tem esse peso assim ainda mais em perfumes com uma característica assim mais suave eu acho que ele ficando realmente mais suave mais delicado eu acho que ele realmente fica mais chique e mais elegante então por isso que eu quis trazer esses dois aqui pra vocês que eu gostei demais e eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo se vocês já conhecem esses dois perfumes deixa aqui embaixo nos comentários pra eu saber se vocês conhecem algum outro perfume da Tera que vocês acham que é muito bom que vocês queiram indicar também deixa aqui embaixo nos comentários pra eu ficar sabendo pra eu conhecer também tá? então é isso já deixei aqui o meu recado eu espero muito que vocês tenham gostado e a gente se vê então amanhã que é o próximo vídeo né? tchau tchau tchau